Deixa eu pegar um exemplo de vídeo aqui, vou pegar até um em inglês, pra galera ver funcionando legal. Deixa eu ver aqui. Ah, agora é que todo mundo frita o cérebro, né? Essa é legal, ó. Deixa eu pegar esse vídeo aqui. Exemplo, tá? Do Dom Martel, em inglês. Vou clicar aqui, ó, criar nova transcrição. Eu posso tanto subir um arquivo, pode ter até três horas, ou inserir um link, tá? Pode ser um áudio também, inclusive. Vou botar um link, vou botar a URL do YouTube, clica em continuar. A Coppabase vai ler que vídeo que é, ó, aí você vê se tá certo, é esse mesmo. Zero to Million Dollar Business, beleza? Agora eu tenho quatro opções. Eu posso literalmente transcrever esse vídeo, eu posso listar os principais tópicos desse vídeo, transformar esse vídeo em um artigo de blog, ou resumir o conteúdo dele. Se é um vídeo de uma hora, você quer resumir, consegue fazer isso também. Vamos escolher aqui os principais tópicos. Eu tenho uma dúvida. Anda. Se eu, por exemplo, tenho um arquivo de áudio. E eu converti ele pra vídeo, por exemplo. Eu vou fazer uma tosqueira aqui, porque eu tô pensando pra um caso real, tá? A gente tem aqui um podcast, e a gente tem ele gravado em áudio e não em vídeo. Sim. Eu poderia fazer essa gambiarra de, tipo, converter um áudio em vídeo. A minha pergunta é, o que ele vai transcrever? Ele vai pegar o áudio, certo? O áudio inteiro, sim. Você consegue subir o podcast aqui, por exemplo, e pedir resumos ou transformar isso em ativo. Dá pra fazer. Beleza? Inclusive, se você não escuta o podcast do Rick lá, acho que é esse que você tá falando da Rampi, vale muito a pena. Então, galera, Startups and Downs, inclusive, pra todo mundo aqui que é CEO de agência, donos de agência, escutem. Tem muitos tópicos lá que são relevantes. A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui o link pra vocês acessarem. É um conteúdo de ouro. E a gente tá pensando em como reproduzir ainda mais esses conteúdos. Então, por exemplo, o próprio Startups and Downs, se você pegar o áudio dele e colocar aqui, você pode fazer outro canal de distribuição, tanto pra fazer artigos de blog a partir desses podcasts, desses episódios, quanto também peças de conteúdo pra redes sociais a partir deles. É justamente essa a ideia. Da gente pegar os episódios e desmiuçar os episódios em temáticas, etc. Perfeito. Boa. Aqui, como eu escolhi principais tópicos no nosso exemplo, lembrando que o vídeo é inglês, né, eu posso pedir o idioma da transcrição. Mesmo que o vídeo seja em outra língua, eu posso pedir pra ele fazer isso em português pra mim, beleza? Esse é o caso aqui do que eu tô fazendo. Aqui é a quantidade de tópicos que eu escolhi, principais tópicos. Ah, não sei quanto é pouco, médio e alto. Eu clico aqui, passo o mouse em cima do izinho aqui, ele vai dizer pouco em média ser tópicos, médio vai ser mais ou menos 10 tópicos e alto mais ou menos 10 6 tópicos. Vou deixar médio aqui pra gente. Formato do resultado, isso aqui é interessante. Se eu deixar docs, o resultado vai abrir lá o nosso docs pra eu ter aquela liberdade de edição como eu gostaria. Se eu marcar chat, o resultado vai abrir uma conversa no chat e eu vou poder seguir conversa interagindo no chat com o resultado disso aqui. Vou deixar no docs que é mais fácil a gente visualizar. Clico em transcrever, confirmo aqui quantas palavras isso aqui vai custar mais ou menos, quantos créditos. Clico na transcrição e o vídeo, ele é uma feature que leva um pouquinho mais de tempo. Quanto maior a duração de vídeo, mais longo é o tempo que leva essa transcrição. Clico na transcrição e o tempo que leva um pouquinho mais de tempo. Clico na transcrição e o tempo que leva um pouquinho mais de tempo. Clico na transcrição e o tempo que leva um pouquinho mais de tempo.